Oi gente, estou fazendo um vídeo aqui para a Rede Globo, que ela pediu né, para a gente mostrar aqui um fundo bonito né, aqui ó, estou mostrando aqui ó, aqui ó, estou mostrando aqui ó, esse fundo aqui ó, esse é meu carro, esse é meu carro, né, aqui ó, o condomínio onde eu moro, o condomínio onde eu moro, aqui ó, não, isso aqui é a frente da minha casa, dá uma olhada, isso aqui é a frente da minha casa, né, o que vocês acham? Moro bem e moro mal, aqui ó, minha casa, está vendo? Isso aqui é a minha casa, a frente da minha casa, está bom? Estou mandando isso para a Rede Globo, quero pedir para fazer um vídeo aí bonito né, mostrando assim um fundo bonito, estou mostrando aqui ó, aqui onde eu moro, sabe o que eu sou? Não sou mora já não, eu sou um pintor, eu sou um pintor, saí do Brasil, o negócio estava feio, tão feio que eu corri, tinha condições de dar educação para meus filhos nesse país, estava assim quebrado, só tem ladrão, ladrão político, vagabundo, entendeu? Então estou mandando esse vídeo aqui para a Rede Globo para mostrar que eu queria que fosse assim, o povo do Brasil vivesse assim ó, que nem eu estou vivendo, eu sou um cara do povo, trabalhador, está aqui ó, onde eu moro, esse é onde eu moro, meu condomínio, aqui ó, o que vocês acham? Está vendo? É que eu não moro, feio né, está certo? Não sou marajá não, eu sou um pintor meu amigo, eu tinha um emprego bom no Brasil, o Brasil quebrou, perdi emprego, perdi tudo, fiquei preocupado com a família, arrumei minha trouxa e vim embora, e estou aqui ó, nos Estados Unidos, na boa, vivendo bem, isso que eu quero que o Brasil viva, que o povo do Brasil viva, é assim que eu quero, tá Rede Globo? Mostra isso para o povo, mostra, quero ver se vocês mostram mesmo, o povo passando fome, cheio de ladrão, gasolina na cara, não tem saúde, não tem nada, não tem educação, não tem nada, acabou tudo, Globo, tenha vergonha na cara, essa cambada de político ladrão, apoia para ir para a cadeia esse povo, essa cambada de vagabundo, tá? Obrigado, obrigado, que tenha, que o Brasil, que Deus ajude.